Olá! Você está perdendo cabelo? Você está vendo cabelo nas suas roupas, cabelo no travesseiro, cabelo em todos os lugares e está preocupado? O que você pode fazer para melhorar isso? Será que você vai ficar careca? Não tem mais jeito? Calma, tem sim! Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 tratamentos provados para frear e reverter a queda de cabelo. Além disso, eu vou falar sobre xampus que evitam a queda, vitaminas para cabelo, outras coisas que podem ajudar no seu cabelo e no final eu vou trazer um especialista em cabelo para falar das novidades sobre o assunto. Eu sei que cabelo é muito importante para nossa autoestima, para nossa imagem e eu quero fazer desse vídeo o mais completo do YouTube sobre o assunto. Eu vou falar muita coisa que ninguém fala, então fique até o fim! Mas antes, já vá curtindo o vídeo? Se inscreva no canal! Nós somos o canal de saúde que mais cresce no Brasil! E ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos! E também, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares compartilhando, você pode ajudar muita gente que sofre com queda de cabelo, então não tenha dó, compartilhe aí! E me conta, você está perdendo cabelo? Está preocupado ou preocupada de que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva em baixo! Vamos lá! Deixa eu contar um segredo para você. Eu comecei a perder cabelo aos 16 anos. Meu cabelo era cheio, eu não conseguia pentear para o lado. Quando eu consegui pentear para o lado, achei o máximo! Algumas semanas depois eu percebi que eu estava tendo entradas. Isso com 16 anos, e não é nada legal. Aos 17 anos, estudando para o vestibular, estava morando sozinho em Curitiba, e ao varrer a casa, vi um monte de fios juntando na vassoura, os fios entupindo o ralo do chuveiro, comecei a ficar preocupado, muito preocupado. O professor do cursinho falava que era normal perder até 100 cabelos por dia. Eu certamente perdi a 300, e passava a mão no cabelo, o cabelo caía. Era tanto fio que caía sobre a apostila, que ficava no meu travesseiro, meus cabelos pareciam derreter. E minhas entradas só crescendo. Eu tentava me acalmar, estava estressado, estudando para vestibular, talvez aqui não estivesse piorando a queda. Muito café, pouco sono, muita cobrança, mas a minha parte mesmo. Quando eu passei no vestibular da UEL na metade do ano, vestibular de 200 para 1, todos meus amigos me disseram que eu tinha chance de passar na USP, Unicamp. Eles ficaram assombrados quando falei que eu tinha cumprido meu objetivo. Não ia continuar estudando forte por mais meio ano. Eu sabia que se eu continuasse na mesma pressão, no mesmo ritmo, eu ficaria careca antes do meu pai. Meu pai aos 21 anos já era careca. E realmente, reduzindo o estresse, minha perda de cabelo cessou bruscamente. Mas começando a medicina, a ausenatomia, a bioquímica, a fisiologia, a queda voltou forte e talvez até pior. Eu olhava os cabelos dos meus amigos e não acreditava que ninguém tinha entradas e as minhas pessoas aumentando. Parei café, comecei a dormir direito e nada. Eu pensei, vou deixar meu cabelo crescer porque será a primeira e última vez que posso fazer isso. Logo agora que eu tava ficando bonito, que as mulheres me olhavam, eu tava perdendo cabelo. Era injusto demais. Mas isso era 1997. E eu tinha certeza que não tinha mais jeito. Mas eu sempre fui de ir atrás do conhecimento e as pesquisas sobre calvície estavam ganhando corpo. Li tudo que existia sobre o assunto. Eu entrava na internet e não tinha nem Google naquela época. Era Yahoo. O molding era aquele molding de internet discada que fazia barulho, lembra? E ficava horas lendo artigos e tentando encontrar alguma coisa que pudesse frear minha queda de cabelo, que eu pudesse manter meus cabelos pelo menos até meus 30 anos. Qualquer coisa era bem-vinda. E eu lembro que o dia 1º de maio de 1997, veja só, eu lembro o dia exato, eu fui conversar com meu pai sobre um artigo bem interessante que eu tinha lido sobre macacos de calvície. Falei pra ele, pai, você nem imagina, parece que vai ter uma cura pra calvície em breve. Tem um remédio que parou a queda dos Stamptail Monkeys, que tem um mecanismo muito semelhante a alopecia androgenética, que é a calvície masculina. Um remédio chamado Finasterida. Vai resolver isso. Eu lembro que meu pai, que é médico, falou, mas Finasterida é um remédio pra próstata. Já está no mercado. O nome comercial é Proscar. E eu fui correndo pro DEF, folhei até achar Proscar e lá estava, Finasterida. Era como se eu tivesse ganhado na cena. Eu fui até a farmácia no centro de cidade, comprei uma caixa de Proscar e mordi um pedaço comprimido quando saí da farmácia, primeiro de maio de 1997, mais de 26 anos atrás. Hoje eu tenho 45 anos, nunca fiz implante, tenho o mesmo tanto de cabelo que eu tinha naquela época, casei com a mulher que eu escolhi, tive dois filhos e eu garanto, eu não tenho medo de ficar careca. Esse vídeo é pra você que está na mesma situação que eu estava, mas naquela época não existia nenhum remédio eficaz para calvície e o FDA não tinha aprovado Finasterida para perder cabelo ainda. Hoje temos remédios eficazes. Mas também temos uma guerra de informações desencontradas, de mentiras, de exageros que deixam o jovem que está perdendo cabelo ou não é tão jovem assim, meio paralisado. Houve um expert da internet que normalmente é careca falando, olha, se você tomar Finasterida, você vai ficar brocha pro resto da vida. E o cara que estava com a autoestima já abalada pensa, então calma, vou ficar desse jeito mesmo. Pra que ter cabelo se na hora H vou falhar? Mas o que o expert não diz é que apenas 1% dos casos podem ter impotência. E se você for o azarado que caiu nesse 1%, você pode parar e vai voltar a ser como antes. E também tem outras opções. Então, eu vou falar dos 5 remédios comprovados para perda de cabelo e também vou falar dos xampus, vitaminas e no final vou chamar meu irmão que é médico formado pela USP, dermatologista pela USP, fez doutorado pela USP, Observational Fellowship em Harvard, pós-doutorado em Yale, trabalhou em Yale e hoje é professor e diretor de pesquisas de dermatologia cosmética da Brown University, a sétima maior dos Estados Unidos. Vou chamá-lo para falar das novidades, então fica até o fim. Acho que vale a pena você assistir. Primeiro remédio para perda de cabelo, minoxidil tópico. Para ser sincero, foi o primeiro remédio que eu usei para perder cabelo. Mas eu não posso dizer que funcionou muito na época. Naquela época sem finacerita. Como minoxidil age? Ele reduz a fase telógena, que é a fase de repouso do cabelo, colocando o cabelo em fase anágena de crescimento. É a mesma coisa que seus titulares estarem machucados e você colocar o reserva para jogar. Não vai ficar faltando gente ou cabelo e também pode aumentar a grossura do fio do cabelo. Então o cabelo fica mais cheio e mais grosso. Naquela época eu comprei o Rogaine, verdadeiro, americano. Eu vi que piorou a queda do cabelo, minhas shérings. Mas com o tempo voltando ao normal, o minoxidil tópico pode causar efluvium telógena, que é aquela queda exagerada em cabelo, como aquela que acontece no pós-covid, de maior a que cai muito cabelo, ou quando a mulher ganha o bebê. Além disso, o minoxidil tópico pode dar prurido, coceira. E por que eu estou citando ele? Porque muita gente ainda usa minoxidil tópico, 5% para homem, e funciona. Tem um estudo que mostra que quando você toma financeirido e usa minoxidil tópico, é efetivo em 60% dos casos na prevenção e retorno daquele cabelo que você perdeu nos últimos 6 meses a 1 ano. Eu uso minoxidil tópico? Eu usei há mais de 20 anos. Adiantou. Mas hoje eu uso minoxidil oral, que é mais simples, não deixa o cabelo todo duro. Tem 3 tipos de solução. A solução alcoólica, que é a que eu usei e a maioria das pessoas usam, que pode ser feita em farmácia de manipulação. Nos Estados Unidos pode ser comprado over the counter. Eu comprava da Kirkland. Mas tem outras marcas. Tem o minoxidil tópico em espuma, que um estudo de 2019 viu que penetrava melhor que o minoxidil hidroalcoólico, com menos irritação do couro cabeludo. E temos o minoxidil com solução de tricosol, que é uma tecnologia patenteada que estimula o folículo piloso e tem um cheiro tendendo à menta. Tem um estudo pequeno mostrando que pode ser melhor que a solução alcoólica. E para você ver os resultados, você precisa estar usando por pelo menos 2 meses. Não é 15 dias depois que você verá os resultados. Segundo remédio para a perda de cabelo, finacerida. Por que eu enfatizei tanto a minha história com finacerida? Porque foi o remédio que mudou tudo que a gente achava sobre calvície. Eu lembro dos meus amigos me gozando, você vai ficar careca, não tem jeito, é genética. É verdade. É genética. Ali eles estavam certos e não tinha jeito. Mas agora não é verdade. E o meu cabelo é prova disso. Onde ele age? Ele age bloqueando a ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase tipo 2. A 5-alfa-redutase transforma a sua testosterona em hidrotestosterona, que age para aumentar sua próstata e cair. É um remédio. Então você precisa de prescrição médica. Não vai ser doido que nem eu. Por que? Tem a hora certa para tomar. Não dá para começar muito cedo. Normalmente o ideal seria depois dos 18 anos. Quando você já parou de crescer seus órgãos sexuais. Exatamente. Por isso que é melhor evitar em mulheres de idade fértil. Porque se você é mulher engravidar e for menino, pode dar problema no pênis. Então cuidado. Se você for mulher, estiver grávida, também seu marido tem que usar camisinha e deve evitar o máximo de contato com o remédio. Normalmente se inicia 1mg por dia para queda de cabelo, funciona bem, o finacerido evita que seu folículo vá miniaturizando, ficando cada vez menor até sumir. Então ele mantém seu folículo do jeito que era. Pode tomar por muito tempo? Pode e deve. Porque se você parar, vai voltar a cair cabelo e vai cair muito. Eu tomo certinho. Eu não deixo de tomar nunca. Se eu falhei foi por distração. Eu acho que nos últimos 10 anos eu não devo ter me esquecido de tomar o remédio nem 10 vezes. E olha, não tive nenhum efeito colateral. 3. Minoxidil oral Minoxidil tópico. Eu já falei que é eficaz. Mas viram que o minoxidil oral era ainda mais eficaz. Ele tinha uma ação mais rápida, engrossava mais o cabelo. E muitas pessoas que não viam efeito algum com o minoxidil tópico viram com o minoxidil oral. Minoxidil é um remédio que baixa a pressão. Aqui no Brasil tinha até 3 anos atrás com o nome Lonitem da Pfizer. Agora só manipulado, sob prescrição de um médico. Funciona? Muito. Eu tive um paciente que era totalmente careca, com hipertensão extremamente repratária. Eu estava tratando da pressão dele, não da calvície. E passei, meio comprimido do Lonitem, depois de um tempo 1 e depois 1,5. A pressão estabilizou e ele já tomava muitos outros remédios para pressão. Seis meses depois, ele voltou no meu consultório, cabeludo. Eu me assustei, nunca tinha visto um resultado tão impressionante. Mas ele veio reclamar do remédio, porque estavam crescendo muitos pelos nas mãos e ele era padeiro e tinha que passar barbeador na mão para não prejudicar seus pães. A dose para a calvície pode ser de 1mg até 2,5, 5mg, dependendo se você tem ou não pressão alta. O minoxidil tem alguns efeitos colaterais, aumento dos pelos, pode ganhar peso por causa de retenção de líquido, inchar as pernas, aumentar a frequência cardíaca e até dar falta de ar. Por isso, converse com seu médico para ver se ele prescreve para você ou não. Quarto remédio, espironolactona. A espironolactona é um diurético que a gente usa na insuficiência cardíaca. Para homens é ruim, porque ele bloqueia a testosterona, não só a dívida do testosterona. Então pode dar impotência, pode dar ginecomastia, dor nos seios, no bico do peito, queda de libido. Não é o remédio que a gente vai usar para homens que estão perdendo cabelo, porque tem muitos efeitos colaterais. Porém, para mulher, na pós-menopausa, existem estudos mostrando que é eficaz. Meu último vídeo foi sobre menopausa e eu falei sobre as mulheres que começam a perder cabelo. Por quê? Porque com a menopausa as mulheres param de fabricar aromatase. Então a testosterona para de sofrer a ação da aromatase para se transformar em estrógeno. De repente a mulher viriliza, ela começa a ter excesso de hormônio masculino e nos folículos esse excesso é transformado em diidrotestocerona. E eu falei que diidrotestocerona faz perder cabelo e começa a dar bigode, pelo no queixo. Para a mulher que está perdendo cabelo, é fundamental a gente bloquear esse excesso de hormônio masculino. E é aí que a espironolactona age. E na menopausa aumenta a pressão, retenção de líquido, então a espironolactona pode ajudar com muita coisa. 5º Remédio Dutacerida A dutacerida age parecido com a finacerida, mas além de bloquear a 5-alfa-retultase tipo 2, ela também bloqueia a 5-alfa-retultase tipo 1, então ela bloqueia as duas. Por isso que ela age melhor na próstata, reduz o tamanho da próstata e age melhor contra a calvície. Então ela previne a perda de cabelo e também trata e reverta aquela do cabelo que você teve no último ano. Como ela é mais forte, ela pode ter mais efeitos colaterais. Tem um estudo mostrando que pode dar uma disfunção erétil transitória em até 17% dos casos. Como eu falei, a finacerida é 1%. Mas muitos deles transitórios, então se continuar tomando, a potência pode voltar ao normal. Por isso que é muito importante um médico dermatologista para definir a melhor estratégia para você. Também para as mulheres na pós-menopausa, friso novamente que não pode engravidar, a adulta serida age evitando a miniaturização do cabelo e também evita o ganho de barba, de bigode, sendo que o minoxidil pode aumentar a barba, bigode e tudo quanto é pelo. Agora que eu falei dos remédios, vamos para os xampus. Quais os xampus podem diminuir sua queda de cabelo? Se você for para a farmácia, talvez você ache um monte de xampus que dizem que reduzem a queda de cabelo. Eu vou focar em dois aqui, mas talvez tenha um mais. O primeiro xampu com zinco. O mais conhecido é o Head & Shoulders, que tem piritionato de zinco, que serve para caspa, mas também para queda de cabelo. Eu uso. Não estou ganhando nada para falar bem do xampu, mas tem um cheirinho gostoso e o cabelo fica macio. Tem mais de 60 anos de pesquisa do piritionato de zinco mostrando que pode reduzir o fundo, que ele aumenta a inflamação, coceira, dermatite. Tem um estudo mostrando que quem usa xampu com zinco por 26 semanas aumentou o crescimento do cabelo, reduziu a oleosidade e ele inibe topicamente as 5 alfa-reductades do couro cabeludo. Então, pode bloquear topicamente a DHT. Segundo xampu, Cetoconazol. Então, diferente do xampu com zinco, esse tem que ser prescrito. O cetoconazol também age inibindo a enzima 5 alfa-reductades do couro cabeludo, reduzindo topicamente a dhidroxocerona, freando a queda de cabelo. Muito parecido com o xampu de zinco. Ele reduz a caspa, age contra fungo, mas você no banho deve aplicar e deixar agindo durante 3 a 5 minutos para depois enxaguar. Vamos falar sobre as vitaminas. Quais as vitaminas melhoram o seu cabelo? Duas vitaminas. Também a vitamina D, que tem um estudo mostrando que quem tem vitamina D baixa pode aumentar a queda de cabelo e suplementando ou tomando mais sol pode melhorar isso. E segundo a biotina, a biotina também melhora unhas e cabelos. Tem alguma evidência que quem tem deficiência de biotina pode ter mais queda de cabelo, melhorando essa deficiência e você pode retornar o seu cabelo do jeito que era antes. Quem normalmente pode ter falta de biotina? Principalmente quem toma muitos remédios, tem um monte de medicações que atrapalham a biotinidase no intestino, como anticonvulsivantes, antidepressivos, rocutan e nesse caso, se você repuser a biotina, volta a crescer cabelo. Agora um porém. Se você for colher exames de sangue, melhor parar de tomar a biotina pelo menos 3 dias antes, porque pode atrapalhar nos seus exames de tireoide. Pode parecer que você está com hipotireoidismo e na verdade você não está. Então se você está tomando biotina, pare alguns dias antes para não interferir nos seus exames de sangue. Outra coisa que pode ajudar é o low level laser, que é aquele laser que você usa como um pêntil, como um capacete. Tem alguns estudos pequenos mostrando que o laser pode estimular o seu folículo capilar e voltar mais forte. É caro e uma eficácia meio duvidosa. E outra coisa que pode ajudar é o alecrim, que tem um estudo comparando o alecrim tópico com o minoxidil tópico, que mostrou que ambos podem aumentar o crescimento do cabelo. Mas é um estudo. Se você está perdendo cabelo, eu me ateria nas outras coisas que funcionam do que partir para coisas que são duvidosas. E agora eu vou tentar fazer um Google Meets com o meu irmão para que ele possa contar as novidades sobre queda de cabelo. Estou falando sobre calvície. Agora, assim, tem pessoa que faz tudo isso e mesmo assim está caindo cabelo, né? O que a gente tem de novo? O que a gente pode melhorar mais isso? Então, os temas top, assim, mais quentes, né, sobre a calvície atualmente, é, então, número um, minoxidil oral, que é uma coisa que está sendo discutida já há uns 4, 5 anos no mundo inteiro, né? E mais recentemente, a injeção de tanto dutasterida quanto minoxidil. Então, a gente faz injeções no couro cabeludo de dutasterida e de minoxidil. Então, a gente consegue concentrar mais a medicação no couro cabeludo com menos ações sistêmicas, né? Então, uma das grandes preocupações de quem usa dutasterida é algum efeito adverso relacionado com a parte sexual, né? Então, com as injeções, não atinge um nível do sangue que possa causar algum efeito assim. Então, a gente tem muito mais segurança. Mas é um procedimento que é feito no consultório, né? Com o dermatologista, que sabe fazer essas injeções. Então, é um procedimento médico, né? O minoxidil injetável, ele já foi estudado até no Brasil. Foi uma tese de mestrado da Bárbara Uzzel, da UNB. Ela estudou aí na UNB. Então, assim, tem duas formas de minoxidil, né? Tem o minoxidil base e tem o minoxidil sulfato, que é o minoxidil ativo. Então, ela estudou injeções de minoxidil sulfato, que já é o minoxidil ativo em calvície feminina. Foi a tese de mestrado dela aí e é uma coisa que eu faço já há muito tempo. Então, assim, recentemente eu publiquei um estudo que era uma mistura do minoxidil sulfato com o do Tasterida aplicado com máquinas de tatuagem no cor cabeludo. Então, quando a gente usa a máquina de tatuagem, a gente tem a associação de mais uma outra técnica, que é o microagulhamento. E o microagulhamento estimula também a renovação das células e estimula fatores de crescimento. Quando a gente usa a máquina de tatuagem, a gente consegue entregar a medicação numa camada mais superficial da pele. Então, é diferente da injeção, que a injeção, de vez em quando, injeta um pouco mais profundo. Onde que os folículos, os pelos, eles são mais superficiais. Então, é interessante entregar mais superficial. Então, eu acabei de publicar esse estudo e a gente viu que a gente consegue, com três sessões, aumentar mais ou menos 10% da cobertura do coro cabeludo na parte superior aqui, 10% com três sessões. E que é um resultado rápido, com quatro meses, que a gente não tem com outras terapias. Então, o que a gente faz? A gente faz o tratamento padrão, que é as medicações, como você falou, medicação tópica, sistêmica. E para alguns pacientes, a gente associa os procedimentos, para tentar estimular mais o crescimento do cabelo de uma forma mais rápida. Eu estava lendo sobre o microRNA, o que poderia ser uma cura da calvície no futuro? Sim, eu também li esses artigos sobre o microRNA. O estudo ainda está em uma fase muito precoce. Mas, assim, a gente acha que talvez, isso daí seja para o futuro, quem sabe daqui a alguns anos, tenha alguma aplicabilidade clínica. Porque uma parte é o estudo pré-clínico, em células, no laboratório. Outra coisa é o estudo clínico mesmo, com efeitos clínicos nos pacientes. Mas é uma esperança. Eu acho que quanto mais arsenal terapêutico, melhor para os nossos pacientes. Porque antes, quando eu comecei a tomar finacerida, não existia nada, não existia nada que conseguisse segurar a calvície. A gente está vendo a primeira geração de pessoas que iriam ser calvas com cabelo. Sim. E a gente, nós dois, tomamos finasterida há muitas décadas, né? Muitas décadas. Então, assim, a gente tem cabelo ainda, né? E a gente vai ficar muito cabelo aí. Isso aí. E a gente está vendo essa nova geração de gente que já usava desde a época que é necessária, né? No começo. Então, o problema é assim, que tem muita gente que procura o tratamento quando já está muito avançado a calvície. Então, daí o tratamento é basicamente o transplante capilar. Então, tem dois sinais que eu considero relevantes para a gente ver se tem uma chance da pessoa recuperar o cabelo. Principalmente em homens, né? que é a calvície mais grave. Então, duas coisas. Uma é a presença de uns pelinhos bem fininhos, que a gente chama de pelo velos, né? Então, quando tem bastante pelinho fininho, é sinal que a gente consegue ainda recuperar e reverter a miniaturização que acontece, né? E outra coisa é um couro cabeludo jovem. Então, o que acontece? Tem gente, eu estou aqui no campo de golfe, né? Campo de golfe aqui. Tem gente que joga golfe sem boné. E daí o que acontece? O couro cabeludo, ele sofre o envelhecimento pelo sol. Então, a pele fica envelhecida. Então, ela não tem o mesmo potencial de recuperar os cabelos. Então, tem dois fatores que são importantes. Número um, é o envelhecimento da pele. Se a pele está muito envelhecida no couro cabeludo, infelizmente o sol já causou todo o dano, envelheceu os tecidos, as células-tronco. E outra coisa é a presença de pelinhos, pelinhos finos. Então, quando tem pelinhos finos, a gente consegue reverter ainda. Senão, é transplante capilar mesmo. Então, tá bom. Esse já foi o vídeo mais longo que eu fiz no canal até agora. Obrigado, André. Legal, André. E um prazer participar aí do teu canal. Grande abraço. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aí pra lá. Meu vídeo sobre testosterona, como aumentar a testosterona naturalmente. E meu vídeo sobre alecrim. Será que além de poder crescer cabelo, pode fazer quais outras coisas pro teu corpo? Meu nome é André Vambio, cardiologista. Esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.